O homem aí, ó, blogueirinho, só dinheiro, aí é mono. Rogério, pede pra sair, Rogério. Chega, chega de amadorismo. E aí, casário, cadê a transparência? E a transparência, casário? Transparência a zero, hein? Rogério! Rogério! Rogério aí, ó. Pede pra sair, pelo amor de Deus. Olha lá, Belmonte. Esse é os caras aí, ó. Tá com o bolso forrado, tá tranquilo. Minha viagem pra Córdoba ainda tô pagando, hein? Aí é mole. Olha os caras aí, ó, guerreirinhos. Empatou com o Ituano, zero a zero. Esse é o São Paulo. Aí, ó, os guerreirinhos aí, ó. Aí, ó. Calério, pipoqueiro, artilheiro dos gols inúteis. Aí, ó. Isso aí é o São Paulo. Esse aí é o meu São Paulo de hoje, ó. Transformou, ó. Ó, Diego Somente, só toca a bola pra trás. É isso aí, ó. Esse aí é o que é o São Paulo. 50 mil cruzamentos. Ninguém faz gol. Aí, ó. Aí, ó. Ó, o Alisson.